Buenos dias, boas tardes, boas noites para seja com o país que estão me mirando, muito axé da Ana de Oxum e da mamãe Oxum, principalmente, muita paz e muita felicidade e saúde neste dia, hoje e sempre. Como vocês estão vendo, de vez em quando vou fazendo com a minha cara, mas ainda estou em tratamento com meus olhos e peço realmente que hoje, no dia de Santa Mônica, esse vídeo é especialmente para vocês, outras mamães que estão com problemas com os filhos, problemas com o matrimônio, problemas com a família. Então, vamos lá. Você pega cinco vasos cristais, cinco vasos virgens, pode ser de pote de maionese, pote de marmelada, se lava bem lavado. Você coloca água neles, se não tem água do rio, nem água bendita, pode usar água do grifo. Cuidado para a água não ser túrbia, a água tem que ser limpa e cristalina. Nesses cinco vasos, você vai pôr ao lado uma flor, uma flor branca, certo? Nesses cinco vasos, você vai pedir para cada vaso com essas flores do lado, do lado a flor deitada na mesa, numa mesa, você faz isso com uma vela, ou uma de sete dias, ou você pode fazer cinco, conforme as tuas petições para o teu filho, para o teu marido, para a tua esposa, para o teu matrimônio, para a tua família, certo? Então, você faça isso e reza-se cinco Padre Nuestro, cinco Avemarias, e nove Credos e nove Salve Rainhas, para a Nossa Senhora Santa Mônica. Depois, você agradece a Mamãe Oxum, recorre tudo, ainda deixa tudo preparado até o final da noite, antes da meia-noite, você vai colocar isso no jardim. A água, você joga no cruze de quatro, ou no jardim, ou numa planta que você tenha em tua casa. Mas, de preferência, eu recomendo que vocês realmente joguem. Também, quem está com bastante dificuldade, no família e nos filhos, além de la flor, pode acrescentar um caramelo, ou uma bolsa de caramelo, ou uma galheta. Aí, vai do coração do que você estiver em casa, sem gastar. Logo, esses caramelos e essas galhetas, você dá para os teus netos, ou dá para as crianças que você encontra na rua, ou para os primeiros pobres que você encontra, certo? Façam isso e vocês vão ver o resultado. Mas, façam com muita petição a Santa Mônica, para que realmente, problemas também de alcoóol, de drogas, na família, pode, por isso que eu estou ponhando as águas. Essas atitudes ímpias, essas grosserias, certo? Uma coisa certa, eu volto a repetir. Se você teve problemas no passado, e está tendo problemas de encontrar tua felicidade, o teu bem-estar, todos teremos problemas. É só não mirar para trás e avançar, mas com a verdade e com a justiça de Deus, sem fazer dano às pessoas. Porque de nada serve fazer esses trabalhos, como hoje tornei a ver, graças à Santa Luz e aos meus santos. Aquilo que eu tenho que ver, eu vejo. Não adianta me tapar a visão. Porque enganar-me a mim, não me enganam. Se enganam a si mesmo, certo? Então, veja, jogar o pão no meio da carne, no meio da carne, certo? Sem mais, sem menos. Tchar cocô de animais para que dê sorte, isso é perda de dinheiro, perda de saúde, perda de tempo. Gasta na energia. Ou seja, energia não existe. Gasta aquilo que Deus te ha dado e você está tirando na rua. O pão, você tem que despediçar e dar para os passaritos ou bem-votas. E se sobra? E se não sobra? Quando eu falo dos trabalhos do pão, como eu fiz, faça bem feito, porque o orixá está pedindo. Agora, jogar o pão no meio da carne, não tem lógica. Fazer cocô no meio da porta, não tem lógica. Então, honra com isso. Isso não traz prosperidade. Isso traz doenças, enfermidades. E além do mais, desculpem-me de coração o que eu vou dizer. Mentalmente, a pessoa que faz o do cocô, perdoa, mas está danificando o próprio animal e a ti. É certo? Meus irmãos em Axé, em paz, a religião é uma coisa que a gente tem que respeitar. O ser humano tem que respeitar as pessoas. Cada entidade tem seu valor. Cada entidade. Santa Mônica foi uma madre que se sacrificou por seu erro, por todos os seus erros, por seu marido. Então, essa água que você põe aí no meio das, das, das coisas, cada cinco vasos, você vai pedir. O problema é que você sabe o que está passando na sua família. Então, você vai pedir nesses cinco vasos. Com as verditas, com o caramelo, entende? Com a flor. Ou vai agradecer, incluso agradecer. Em agradecimento, ali. Certo? A flor, depois, você põe no jardim. Ou, se você quiser, se teu coração permitir, vai, paga uma missa e leva as flores na igreja para cada santo. Se não encontra Santa Mônica, põe para cá Virre Maria. Mas o importante é que você faça de coração puro, com o coração puro, como eu voltei a falar. As pessoas que tiveram enfados, tiveram nervosos, tiveram agressivas, encontram a minha, querendo me culpar a mim de coisas, ou culpar a outros espíritas, culpar a Santeiros, ou a Babalaus, ou a isso. Não, a culpa teve você. Não vamos apunhar as coisas onde nós. Porque a mentira, no mundo espiritual, é grave. É bem forte. Principalmente na minha religião, na nossa, na religião que eu levo em cima. Certo? De onde eu sou católica? Sou partidária, realmente, de la verdade. Embora que muita gente me critique, mas a crítica faz crescer. Axé, paz, saúde, no dia de Santa Mônica. Que ela realmente possa libertar as cadenas com amor, com paz, saúde e felicidade em vossa vida. Mamãe, toma controle da tua filha. Paz, Santa Ana e São Joaquim. Pedi muita orientação a Santa Mônica a fazer pertencias, fazer sacrifícios. Não levai o nome dos filhos para qualquer persona. Não ponhias ela para qualquer santo. Ai, obrigaciones. Hein? Atendem vossa casa, vossos maridos, vossa família. E muita ché. Da Ana e de Oxum. Muitos beijos. Muita paz. Muitos beijos. Muitos beijos. Muitos beijos. Muitos beijos.